Olá amigos internautas da Sua Nativa TV, nossa equipe hoje está aqui diretamente da Associação Comunitária do bairro Pedregal. Vamos fazer a cobertura das festas do Dia das Mães, uma festa extra que está sendo organizada pela organização que tem à frente o nosso amigo e presidente Antônio. Vem com a gente, vamos mostrar para você todos os detalhes. Nessa noite de hoje tem muita coisa boa, tem brindes para as mães, tem mensagens, tem participações de autoridades, muitas coisas boas. E é claro, eu peço desde já para você curtir, para você compartilhar e se inscrever em nosso canal. Nativa TV, o novo jeito de ver TV. E é isso aí, continuando a nossa cobertura aqui diretamente da Associação Comunitária Beneficiente do bairro Pedregal, estamos aqui com o vereador e radialista Domingos Sábio. Ok, boa noite Noberio, boa noite Luciano que está ali na técnica, boa noite aos internautas de Santanduacaraú. Para mim é sempre um prazer estar participando desses eventos nas comunidades. Eu sempre gostei de estar aqui no bairro Pedregal, onde nós estamos agora, sempre eu gostei no Jericó, enfim, todos os bairros de Santanduacaraú. Sempre que possível a gente está presente para ajudar as comunidades, participar no momento de trabalho e no momento de festa. Hoje é festa da comunidade e o presidente Antônio nos convidou com a sua diretoria e a gente está aqui. A gente convidou também, juntamente com o prefeito Meu Deus, para estar aqui participando dessa festa. Enfim, estar do lado das mulheres satanenses, do lado das mães satanenses, para a gente é sempre um prazer. E é isso aí. E Domingos, qual a mensagem que você deixa para todas as mães santanenses, brasileiras, então as mães do mundo todo, né Domingos? Eu sempre digo que as mães são as mulheres guerreiras. As mães, elas são sempre aquelas mulheres que têm uma jornada de trabalho dobrada, né? Se não triplicada, né? Porque elas, muitas trabalham fora e têm que trabalhar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando dos maridos, né? Então, assim, falar de mãe é falar de mulher guerreira. E eu falo isso com muito orgulho, com muita felicidade. Que você que é filho, que está me ouvindo agora, você jovem, valorize a sua mãe enquanto ela está perto de você. Valorize de verdade. Porque você nunca vai encontrar uma pessoa para lhe valorizar tanto como a mãe valoriza. Estamos aqui com o presidente da Associação Beneficiente Comunitária do bairro Pedregal, o senhor Antônio Aurimar. Bom dia, boa noite. Boa noite a todos os seus internautas, né? E, assim, a sensação é muito boa. A gente está aí com mais ou menos um mês que a gente está nessa batalha, né? Para a gente ver acontecer, certo? E, assim, a sensação para mim é muito boa. Porque, assim, a gente se levanta, corre, batalha, vai atrás, vai na porta de um, vai na porta do outro. Aqui já agradecendo aqui a presença do nosso vereador Domingo Sávio, né? Que, de prontemão, já disse Antônio, a gente está junto, né? Então, assim, é muito bom, é gratificante, né? Eu me sinto muito gratificante de a gente batalhar, correr atrás, mas também, no final de tudo, realizar todo mundo satisfeito, né? E isso, para mim, é o meu maior salário, é chegar no final da festa, estar todo mundo satisfeito, né? Dando para todo mundo, as lembrancinhas estão aí para a gente fazer o sorteio para as nossas mães aí. Então, e qual a mensagem que você deixa para as mães da Associação Beneficente Comunitária do Bairro Pedregal e também para as mães santanenses e todas as mães do mundo inteiro? Naubero, eu desejo a todas as mães, alguém que chegou ali de última hora, né? Também em nome dela, a dona Albeniza, em nome da minha mãe também, que a gente vai, tem uma surpresinha aí para ela ir mais tarde, né? E o que eu desejo é tudo de bom, paz, saúde, tranquilidade nos seus lares. Nós temos muitas mães também jovens, né? E aí, é o que eu, presidente, desejo a todos. Seu Chico, seja bem-vindo à Nativa TV, aí a sua mensagem aí para os nossos internautas que nos acompanham em todo o Brasil. É, eu quero desejar um feliz dia das mães, né? Em primeiro lugar, a nossa Mãe do Céu, né? Parabenizar ela, que ela é a mãe de todas as mães, né? E aí, parabenizar aqui a comunidade, aqui, para mim é um prazer, né? Estar aqui participando também da comunidade aqui. E para mim está tudo bem, graças a Deus a gente está bem, né? E eu quero desejar tudo de bom, que Deus abençoe a todas as mães e toda a galera que está aqui, reunida aqui nessa reunião. Aqui do bairro, está legal. Vamos, pessoal! Vamos! Vamos nessa corroma, né? Eu sei, cai me trás, eu moro pelo sim, ouviu, me derrubo, 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 me derrubo. O Céu, boa noite, seja bem-vindo à Nativa TV. Diga para a gente o que você está achando dessa belíssima festa organizada aí pelo senhor presidente Antônio Aurimar. A festa está maravilhosa. Eu cheguei, eu fui bem recebida, eu gostei muito da festa. Quer dizer, aí está continuando, né? Mas está bom. Então, no caso, você está gostando. Inclusive, teve uma homenagem agora há pouco. O que você achou da homenagem feita aí para as mães do presidente? Eu achei linda a homenagem de todas as mães, da associação que eles fizeram para a mãe dele e tudo. Gostei. Sou Zé Maria, boa noite. Seja bem-vindo à Nativa TV. E aí, diga para a gente, o que você está achando dessa festa? A festa é muito boa, né? Muito boa. Todo mundo me dando presença. A homenagem foi muito legal. Gostei muito, né? Por a primeira vez. Mas foi boa demais. Foi boa, não foi, Zé Maria? Foi demais. Estamos aqui com o vice-presidente Eldeison e com a tesoureira Janiele Daniele. Dêison, o que você está achando da festa? Qual a expectativa para logo mais? Diga para a gente e fala para os nossos internautas aí da Nativa TV. Boa noite a todos que estão nos escutando nessa hora. A programação foi feita para todas as mães e a gente acredita que, pelo fato das pessoas já estão comparecendo aqui, tem muitas pessoas que vão participar. A expectativa é muito boa de que muitas mães venham estar participando dos sorteios, dos brindes que nós conseguimos arrecadar. Agradecemos também a todos aqueles que estiveram cooperando juntamente com a gente. E a gente agradece também toda essa cobertura que vocês estão fazendo. E com certeza é gratificante estar fazendo tudo isso aqui, porque isso é em prol da comunidade. E quando nós fazemos isso, nós se alegramos, porque a comunidade ela se alegra, o conjunto em si, porque é como nós falamos, é uma associação, é para um bem comum, é para o bem de todos. Então por isso, desde já aqui, meu agradecimento, certo, a todos aqueles que já estão comparecendo. A nossa expectativa é muito boa, as pessoas estão vindo para poder estar participando. E desde já aqui eu agradeço, né, por todos vocês estarem aqui cooperando juntamente conosco. Daniele, o que é que você está achando dessa belíssima festa, a festa hoje em prol do Dia das Mães, o que é que você está achando aí dessa festa? Muito boa noite a todos. Bom, a gente está feliz, né, feliz por reunir as mães e festejar, né, esse dia tão especial com elas. E é isso. Daniele, qual a mensagem que você deixa para todas as mães do mundo? Bom, o que falar, né, mãe é mãe. Exemplo de amor é uma guerreira. Quero parabenizar todas as mães santanenses, porque são verdadeiras guerreiras. Em ti eu vejo tudo, caro e vida. Pois isso eu te digo que és de fim. A imagem mais perfeita do meu, eu bato na verdade, sou o Luciano. Mãe... Aí você acompanhou os melhores momentos da festa em homenagem ao Dia das Mães, organizada aí pela Associação Comunitária Beneficiente do bairro Pedregal. Eu peço para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Acompanhe também nossas plataformas digitais, Facebook e Instagram, tá certo? Agradecer aos nossos patrocinadores, em nome de Autopeças Pai e Filho, RC Boutique, Farias Representações, Seguro DPVAT, é com radialista Domingo Sávio, e Milk Shake Mix, FN Serviço de Roçadeira, Imprimarte Soluções Gráfica, Oficina Multimarcas, O Magno, Distribuidora de Água e Gás, O Betão, Estação do Forró. Siga-nos na Ativa TV, o novo jeito de ver...